3% e 10%. Qualquer peça, R$ 25,00. Olha que maravilhoso, eu já usaria esse, olha que graça, R$ 25,00. Olá, belas, mais um vídeo aqui na Meimoda, você me pediu, eu trouxe pra você. Não vai ter corte esse vídeo, vai ser direto, então vem comigo, chegou novidade na Meimoda. O que é isso, gente? R$ 25,00, você pode comprar biquinis, bores, saias, olha quanta coisa maravilhosa. Vestidos, muita coisa fofa por R$ 25,00, não é bacana? Chegou as mangas longas, você vai poder comprar R$ 20,00 cada peça se você comprar R$ 500,00, amiga. É isso mesmo, aqui embaixo tem o link do grupo do WhatsApp direto da loja. Então entra, fala com eles pra arrasar, vai ter um link especial pra todos que entrarem aqui nesse grupo, tá aqui embaixo, tá bom? Olha só, a loja é imensa e a gente tá aqui gravando esse vídeo aqui no YouTube. Se você não conhece a Meimoda, escreve pra mim, já se inscreve, deixa seu like ou dislike se você não curte, mas escreva alguma coisa. Não gosto de você? Gosto de você? Não tem problema. A gente tá aqui pra entender um pouquinho sobre quem é você. Olha só, bores, croppets, tem também assim ó, vestidos, tudo por R$ 25,00 pra comprar no varejo, uma peça, duas peças. Comprou R$ 500,00, já vai pagar tudo R$ 20,00, então fica mais em conta ainda, amiga. Não é bacana? Tem shorts, mas eu queria focar nas mangas longas, já que a gente chegou no inverno, tá chegando, né? Então você quer investir? Quer comprar pra você mesmo? Não tem problema, é pra todo mundo. As peças são incríveis e olha, bojo, muito bojo e muita coisa linda também. A gente tá aqui ó, na Avenida Penha de França, os meninos que estão aqui me ajudando, eles já entendem que tem que mostrar o cartão, eles já estão sabendo. Aqui é a Avenida Penha de França, pertinho da praça, é bem central aqui, bem fácil de achar, a Meimodas fica aqui ó, Avenida Penha de França. Quem conhece aqui, escreve pra mim, quem não conhece, não tem problema, não é no braço, tá bom? A gente tá aqui ó, número 340, tem o Instagram, tudo pra vocês, eu vou deixar aí pra você também no link. Tem as calças R$ 3,00 por R$ 100,00 e se você comprar no atacado sai mais barato ainda. Então tem várias peças lindas ó, R$ 3,00 por R$ 100,00, quer dizer, R$ 110,00, tá? R$ 3,00 por R$ 110,00. Tem também os shorts, aí tem shorts comprido, mais largo, mais justinho, mais destroyed, tem também saia, eu tô mostrando só aqui, mas tem muito biquínis, gente, é muita coisa fofa. Olha, vem comigo que a gente não vai cortar esse vídeo, a gente só vai cortar, não vai cortar, nem se tiver erro de gravação, pra você se sentir junto comigo aqui, porque é real, entendeu? Não tem nada de fake, ó, várias peças lindas ó, qualquer peça R$ 25,00, olha quanta peça linda, todas as cores do arco-íris, R$ 25,00, qualquer um desses modelinhos. Aí a gente tem, essas novidades são os lançamentos e tem também cores do momento, tá bom? Então tem todas as cores que você imaginar, já puxando pro inverno pra você arrasar. Tem básico, tem básico, modinha básica, você vai amar. Ó, manga longa, R$ 25,00, comprou R$ 500,00, você vai pagar R$ 20,00, tá? Lembrando disso, não precisa de CNPJ, o frete entrega pra todo o Brasil, lembrando que o Via Motoboy é na Grande São Paulo, e São Paulo tem um frete especial, é só entrar em contato, as mangas todas no Tule de Poa, maravilhoso. Então aproveita, ó, só manga longa já, né? Olha as cores que lindas, as básicas. Eu gosto assim, ó, maravilhoso. Tudo com bojo, caneladinho, manga princesa, de Tule, o Tule vai continuar com muita força, tá bom? Atacado e varejo. Então é pra todo mundo, você que tá aí na Zona Leste, escreve pra mim, da onde você tá falando? Porque eu sou da Zona Leste. Sim, só aqui da ZL, então por isso que a gente é assim, né? A gente é do povo, eu adoro. Olha só que bacana, ó, várias peças lindas, tudo aqui é novidade. Ó, tem biquínis, tem bores, tem tudo. Vamos na parte do biquíni? Olha ali em cima, é onde faz foto também, é bem legal. Olha só aqui desse lado, olha que bacana os biquínis. R$ 25,00 qualquer um desses aqui. E lembrando que você pode misturar as peças, então você pode comprar o biquíni, você pode comprar um bode, vestidos, as mangas longas, então não precisa comprar de um item só. Olha que maravilhoso, eu já usaria esse, ó. Olha que graça. R$ 25,00. Um paredão, não. Quatro paredões. Cinco paredões, é isso? Quantos paredões? Oito paredões tem aqui, né? Oito paredões só de biquíni, é mica, é muito chique, ó. Lançamento, acabou de chegar, não tinha visto não. Olha que fofo. Olha que maravilhoso. R$ 25,00. Ai, que lindo, gente. Amei. Fofo, tecido de qualidade de biquíni, né? Aqueles tecidos bem fofos. Olha que legal esse daqui, tem até um detalhe dourado, para deixar mais sofisticado. Não é de má qualidade não, tá? Tem peças que você vai encontrar o tecido diferenciado. Então, na hora de comprar, amiga, você dá uma olhadinha se é transparente, se não é, conforme a necessidade. Olha só, também por R$ 25,00, tudo biquíni. Olha que fofo. Branco com preto. E tem, ó, parece meia taça, tá vendo? Fica durinho, não fica deixando os seios caídos. Olha só esse aqui de meia taça também, ó. Olha que bacana. R$ 25,00. Tá em alta. Muitas blogueiras usando. Se você gostou desse vídeo, eu posso trazer mais. Mas lembrando que tem peça que não acaba mais, né? Tem muitas novidades. Muitas, ó. Um paredão de biquíni. Um paredão de shorts. Um paredão de tudo aqui, tá? Aproveita para você vir na Memodas e falar que viu com a Rua Mamelo. E tem muitas novidades. Pede o catálogo. Mas assim, mangas longas são as novidades. Ó, tem assim também nos croppeds. Vários croppeds aqui e aqui também croppeds mais de manguinhas o ano inteiro, né? Eles vão fabricar tanto de regata quanto de manga longa para quem mora em região mais quente. Então todo mundo pode comprar aqui, tá bom? Porque o nosso Brasil tem todas as estações, né? Não muda só o frio, não. A gente tem a parte bem quente do nosso país também. Então eles vão utilizar, ó, ainda bastante peças assim para o verão, tá bom? Se você gostou desse vídeo, bora arrasar. Tem muitas novidades. E a gente se vê no próximo vídeo com mais novidades. Um beijo. Tchau.